Bom, comandante do choque, o coronel Racorte, felizmente está conosco ao vivo aqui no Brasil Urgente por telefone e ele pode explicar melhor do que ninguém o que está acontecendo nesse momento ali na Zona Leste de São Paulo. Comandante, uma boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Brasil Urgente. O que está pegando ali, comandante? Até onde a gente sabe, teve uma troca de tiros e depois da troca de tiros os policiais encontraram algo que pode ser um explosivo dentro daquele carro, o carro que está estacionado ali no canto direito. Seria isso mesmo ou não, comandante? Pois não? Perfeitamente, boa tarde. É um prazer imenso falar com vocês e a todos os telespectadores. Vamos desde o início. Nosso serviço de inteligência recebeu uma denúncia anônima relatando com o indivíduo, integrante do PCC. Inclusive, na própria denúncia veio o nome dele, as características do veículo. Hildo Gonçalves do Nascimento, que teria participado do roubo ocorrido em abril, agora, a Agência Banco do Brasil, no Jardim Bela Vista, São Pedro, que foi amplamente noticiado pela mídia. Após esse roubo a banco, o Hildo fugiu como parte da quadrilha, abandonando o veículo, né? Hildar e Santa Fé, uma cidade chamada Nalândia. Esse grupo criminoso ainda, que o Hildo faz parte, que resolveu confrontar as equipes de rota, segundo informações da denúncia, participou do roubo a carro forte na região de Corderópolis e na tentativa de roubo a carro forte também na região de Piracicaba. Essa quadrilha de criminosos seriam de várias regiões do estado de São Paulo, bem como outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais. E ainda na denúncia veio informações que ele faz parte do famoso Andinho aí, o Anderson Nito de Paula Lima, né? Uma das lideranças do primeiro comando da capital. As equipes tentaram abordar, ele não quis se entregar. Os policiais, após o confronto, foram uma análise rápida do veículo, e identificaram explosivos. E após aí, como ex-comandante do GAT, as equipes do GAT já enviaram a foto aí, os explosivos que estão localizados, cartuchos de emoção, espoletas prontas, escovadas para o uso, né? Tem total característica com os componentes dos roubos praticados nessa região, conforme a análise dos peritos do GAT aí. Ou seja, a denúncia, tudo indica que é verídica, juntamente com os explosivos, inclusive com a pistola que ele estava utilizando. Esse indivíduo que foi alvejado tem oito roubos, né? Ele responde por oito roubos, além de uma série de outros de crimes aí. E agora, nesse momento, as equipes do GAT, com traje anti-fragmentação, estão usando todos os equipamentos necessários com abordagem, existe um risco muito grande, aliás, existe um risco imenso, o indivíduo andar com esse tipo de explosivos, só para vocês terem ideia, o cartucho de emoção chega a 5 mil metros por segundo, né? Uma explosão e ir andando com o veículo nas ruas de São Paulo. O que é isso? O que é isso, comandante, cartucho de emoção? Para que eles utilizam isso? É para explodir banco, caixa eletrônica, essas coisas? Isso, exatamente, né? Já utilizaram pólvora, pólvora negra, hoje eles usam nitrato de amônia, que é o cartucho de emoção que a gente costuma falar aqui, né? Muitas vezes eles usam com as pipe bonk, que a gente conhece como recipiente metálico, com nitrato de amônia. E eles utilizam exatamente, e foi os mesmos componentes utilizados nesses roubos, como consta aí a denúncia. E esse indivíduo andando com o veículo aí em São Paulo, colocando em risco, se ele não foi, junto com a... como tem da Neduça também, querer participar de outro roubo aí, nessa madrugada, em alguma região de São Paulo. Com toda certeza. O policial ali que está paramentado, como o senhor disse, com uma roupa, é claro, apropriada para esse tipo de situação, que é uma situação de risco, ele está primeiro fazendo uma análise ali, né? Deve ter alguma câmera? Há alguma câmera ali que mostra para os outros policiais que estão à distância a visão que ele tem? Porque tem até uma iluminação ali, como se fossem duas lanternas, em cima daquela máscara que tem uma cobertura de vidro. Os policiais que estão na retaguada conseguem enxergar o que esse policial está enxergando ali, diretamente no carro, comandante? Perfeitamente. É colocado um posto de comando, existe o comandante dissidente, eles atuam dentro de um ambiente com uma consciência situacional, uma imagem operacional comum com todos os operadores que vão tomando as decisões. Os nossos explosivistas do gás são treinados na Espanha, são treinados na Colômbia, todos concursos no exterior, em média, né? Todos aí têm diversas atuações nesse tipo de ocorrência. é feita uma detida análise, sempre visando a questão da segurança. Faça essa análise, é tomada a decisão com o objetivo de tentar retirar ou até destruir o artefato suspeito aí com segurança para a comunidade. Tá, ele tirou alguma coisa ali, ó. Não sei o que foi, não consegui perceber. Mas depois de tirar... Deve ser aquela tampa, aquela tampa que dá acesso ao local em que fica o estepe ali. Isso, os meus amigos aqui estão me ajudando e me confirmando que foi isso mesmo. Ele tirou aquela tampa e está olhando ali, provavelmente, o local em que o explosivo ou estava escondido, ou que ele queira tirar, olhando para um local, que ele queira tirar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Porque não necessariamente, somente o explosivo que estava no visual é o que está no carro nesse momento. Talvez haja outros explosivos escondidos em outros compartimentos. E todo cuidado é extremamente necessário nesse momento, né? Imagina o sujeito circulando com um explosivo tão potente como esse para cima e para baixo, para cima e para baixo. O risco que as pessoas correm. Veja só. E é bandido grosso, bandido perigoso, do crime organizado, do PCC, que certamente estava se preparando para explodir mais o banco, explodir mais algum caixa eletrônico, alguma coisa assim.